Ele esteve por lá acompanhando um grupo de mergulhadores que ficaram encantados com tudo o que viram. As imagens são deslumbrantes e por isso vale a pena embarcar nessa viagem. O caminho rumo ao paraíso das Antilhas Holandesas, na costa da Venezuela ao sul do Caribe, passa por Aruba. Na ilha, que já tem independência política da Holanda, uma ampla estrutura de turismo está preparada para atender aos desejos de quem busca lazer ou aventura. Como nosso interesse é o mergulho, pegamos um barco equipado com cilindros de ar. Escolhemos dois pontos onde há aviões e navios no fundo do mar. O primeiro objetivo é um cargueiro alemão afundado durante a Segunda Guerra Mundial. O Antila está a 18 metros de profundidade. O casco foi rompido. Experimentamos a emoção de passar entre pequenos espaços. Do lado de fora, cardumes dos mais variados peixes tropicais dão um show à parte. Aqui um mergulhador alimenta os peixes com pães. Ao lado dele, brinco também. Quase ao nível da superfície, o balé do Peixinho Prata. Os movimentos são sincronizados. O ar chega na reserva e é preciso voltar ao barco. O mergulho em naufrágio, sem dúvida, é um dos mais emocionantes. A gente sente um pouquinho de medo, um pouquinho de receio, mas vale a pena. Rumamos para outro ponto. As normas de segurança exigem um intervalo de meia hora antes do novo mergulho. É preciso descansar. Mergulhadores ao mar outra vez. Seguimos em busca de dois aviões, apreendidos na ilha com carregamento de cocaína e que o próprio governo local decidiu afundar. De um deles, só há destroços. O outro ainda conserva a estrutura principal do avião. Dá até para entrar na cabine de comando. Um dos mergulhadores do grupo é novato. Faz aqui seu teste final. O instrutor pede que ele troque válvula, isto é, peça ar a outro mergulhador. É um teste para ver se ele mantém tranquilidade em caso de ficar realmente sem ar. O novato vai bem. Agora tem que desalagar a máscara. Tirar a água que às vezes entra na parte interna da máscara. Mais uma vez, ele se sai bem. Está aprovado. Hora de subir. No barco, não escapa do batismo. Mergulhadores, Bonner é a próxima parada. Telespectadores, o paraíso submarino daqui a pouco. E nossa viagem pelas Antilhas continua agora em Bonner. Alexandre Kine nos mostra como é esse lugar que atrai turistas do mundo inteiro. Na chegada a Bonner, a arquitetura predominante já mostra a influência holandesa na região. A língua oficial é o holandês. Mas os 11 mil habitantes daqui preferem falar o papeamento. Uma curiosa mistura de português, espanhol e holandês. Bom dia. Boa noite. Boa noite. Eu sou Maria. Esse é o Alba. As salinas fazem parte até hoje da economia de Bonner. Mas somadas aos recursos que vêm do governo da Holanda, não atingem 40% da riqueza local. O dinheiro que mantém a ilha vem mesmo do turismo. Mergulhar aqui, só com autorização e pagando uma taxa de 10 dólares. Em Bonner, há 44 pontos de mergulho oficiais. É no sul e no norte da ilha que estão aqueles que exigem maior cuidado do mergulhador. Ao norte tem o Parque Nacional Washington. Para entrar, é preciso pagar mais 5 dólares. Cada movimento é vigiado por fiscais o tempo todo. O parque guarda recantos intocados. Aqui vivem lagartos e iguanas. Em vários pontos, há santuários de flamingos. Ao sul, o destaque é Pink Beach. Uma praia onde a areia é incrivelmente cor-de-rosa. A Pink Beach é o lugar escolhido para a pescaria certeira dos pelicanos. Quem começou a organizar esta reserva marinha foi o americano Don Stewart. Há mais de 30 anos, quando chegou aqui, este californiano marcou pontos de mergulho com boias. Bonner é maravilhosa. Tudo é maravilhoso, diz ele. Mas a maravilha anunciada pelo Capitão Don, você vai ver daqui a pouco. E agora que você já conhece Bonner, nas antílias holandesas, a nossa viagem termina no fundo do mar. Alexandre Killing vai mergulhar mais uma vez para mostrar o mundo maravilhoso que existe por lá. Mergulhar no paraíso de Bonner tem suas regras. Nada do fundo do mar pode ser removido. Aqui é proibido usar luvas. Este divemaster explica que assim ninguém se encoraja a mexer nos corais. Mas chega de papo e vamos ao mar. A temperatura da água não baixa de 27 graus. A visibilidade é fantástica. O tom azul do peixe palhaço. As listras fortes do peixe sargento. Cores vibrantes. Uma garopa foge para o fundo. Surgem novos cardumes. No dia seguinte estamos mergulhando no norte da ilha. A luz do sol deixa as cores mais vivas. Com os peixes frade, dá até para brincar. Agora o mergulho é no sul de Bonner. Aqui já saímos da praia acompanhadas por este cardume. Ali uma esponja gigante. E logo uma barracuda. Novos peixes graúdos. Surge uma corrente forte e é preciso voltar. Em busca de mais emoção, o grupo parte para mergulhos à noite. Basta o sol começar a se pôr e lá vamos nós. Mas mesmo aqui, com essa tranquilidade toda, o mergulho noturno é um risco. A noite só enxergamos no limite do facho da lanterna. Um peixe grande se aproxima e assusta o pessoal. É um tarpão que procura a luz das lanternas para caçar. Logo vamos encontrando anêmonas e peixes com cores mais fortes que durante o dia. Entre o grupo de mergulhadores, não há dúvidas. Visitamos um pedaço do paraíso. O que é um pedaço do paraíso? O que é um pedaço? O que é um pedaço? Amém.